A estante comunitária Carolina Maria de Jesus é o Alessandro Santana com essas três peças ilustres aqui da Reduzidíssima Elite Cultural Gonçalense cada um dando sua mensagem de novo, fala aí Adelino 2024 estaremos firmes e fortes na condição de empréstimos de doações de livros venham, lê e relê as histórias de autores e autores Gonçalensas Boa noite galera, eu sou o professor Walterio Azeleza quero desejar 2024 com saúde, paz e amor eu sou escritor, sou poeta e gostaria de agradecer o Adelino por abrir esse espaço cultural de São Gonçalo obrigado amigo, companheiro Adelino 2024 com paz e amor e saúde para todos Feliz aniversário pessoal, boas festas leiam, leiam, só se pode ser feliz com um livro na mão é isso aí, Alessandro Santana com os amantes da leitura em São Gonçalo, Rio de Janeiro aqui na estante comunitária Carolina Maria de Jesus desejando a todos um feliz Natal e um próspero 2024 quatro 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 Ha, 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 ha!